Fazer um break, que eu vou chamar o Berna, com vocês. E o Berna, que é o mesmo, é notícia. O Berna, que você era casado, ele era casado, você foi casado. Eu quero estar aqui, pensativo, imaginando o que tem no outro lado. O bairro, o café e o bairro, 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 o bairro.